É treta, é babado, é polêmica! A Fazenda 14 começou e valendo! Eu vou te contar todos os detalhes e muito, mas muito mais agora! Pega pipoca, porque tá babado! Pois muito que bem, vocês pediram entretenimento, tem de sobra na Fazenda 14, muita fofoca e babado! Vem comigo, eu vou te contar tintim por tintim em ordem cronológica agora! Pega pipoca, porque tá babado! Olha só, a Ingrid e a Tati estavam conversando, e aí a Ingrid falou pra ela, esse negócio de sonsa foi a primeira coisa que me deixou chateado, e a Tati, eu juro que eu não lembro, e a Ingrid, quando você falou isso, eu passei o dia inteiro o seguinte meio mal, por isso eu fiquei mais quieta, e eu queria conversar com você, mas não queria conversar ontem, porque era dia de festa, aí a Tati, eu queria que você tivesse falado na hora, e ela, mas nem tudo acontece como a gente quer, né, você sabe, aí eu decidi esperar, eu ia te chamar pra conversar hoje, só que acabou que você veio falar comigo, porque teve essa outra parada e tal, o que mais me pegou foi você falar, para de se fazer, para de ser sonsa, você tá vendo o que tá acontecendo, tipo, às vezes eu podia tá olhando, mas eu tenho déficit de atenção, aí a Tati, nada pessoal, eu te juro, nada de intenção, só quero o seu bem, então me desculpa. E as duas terminaram a conversa com um abraço, será que já tá rachando, minha gente? Bom, o Brasil queria saber mesmo, era se Vini seria expulso da Fazenda 14, a Record tá analisando as imagens da briga, e a decisão vai ser anunciada hoje à noite, tá? Depois de todo aquele lance da festa que eu te contei. Pois bem, a Galisteu inclusive foi pra Itapcirica da Serra pra gravar o programa, então assim, o bagulho vai ser sério, a gente tá de olho, tá? Há quem diga que ele não vai ser expulso, eles serão apenas, né, advertidos, todo mundo vai levar um puxou de orelha daqueles por causa da festa de ontem, babado. Bom, no meio disso tudo a gente tem o Tiago, né, que também, enfim, desistiu, queria desistir e tal, mas ele e o Thomas se ajeitaram, ele pediu desculpas pro Thomas pela briga da madrugada, e ele disse, o Tiago falou, né, desculpa, e o Thomas, todo mundo erra, fique em paz. Bom, nisso, a Pétala foi lá conversar com a Ingrid e recebeu uma cortada dela daquelas. E a Ingrid, Pétala, você não é psicóloga. E a Pétala, mas eu tenho uma vida, uma vivência boa, minha psicóloga com 15 anos me falou que as pessoas projetam o que tem dentro delas, acredita? Isso foi meio no meio da madrugada ainda, tá? Nessa madrugada, o Bruno tava conversando com o Tiago e tal, tentando consolar ele, aconselhar e tal, e relembrou um momento que teve o desejo de entrar no programa. Acontece que o Tiago disse que não se lembrava disso. O Bruno falou, aqui é cada um por si, tenho o maior carinho por você. Lembra que a gente trocava muita ideia e você falava que seu sonho ia entrar na fazenda? E ele, eu nunca falei que meu sonho ia entrar na fazenda? Você tá maluco? Babado. Bom, olha só. O Lucas Santos é o fazendeiro da semana. E agora que o pai ao acabou, eles fizeram o rancho, né? E ele escolheu a Deolane, a Pétala e a Moranguinho pra irem pro rancho com ele. O rancho é essa novidade da fazenda, né? Eles vão poder curtir por três horas um pouco de mordomia. A Pétala, a Moranguinho, a Deolane e o Lucas chegaram por lá, ficaram felizes, se divertiram tudo e tal. E enquanto isso, na sede, a galera tava tentando animar a Rui Vinha de Marte, que segue chateada. Corta de volta pro rancho, tá? A Deolane tava brincando com os dardos e quando ela acertou a cara da Débora, ela tava acertando com alvos. E aí, ela jogava os dardos e dizia, calcinha suja, dissimulada, fênix, pavoa, PS, que seria a putinha safada. E, né? Falando coisas assim. Pois bem. Daí, a Pétala foi jogar os dardos. E aí, ela escolheu a foto da Tati e Isaac pra acertar esses alvos. Branca de neve. Pra casa agora eu vou. Sete anões. Bruxa má. Espelho, espelho meu. Eu não entendi. Ela queria ofender? Não sei. Ainda lá no rancho, a Moranguinha tava contando pra Deolane que pensou em mandar mensagem pra ela quando viu o nome dela nas listas. Mas que disseram pra ela não fazer isso. E aí, a Deolane falou que ficou muito feliz quando viu o nome dela entre as pessoas que iam entrar. E ainda aproveitou pra dizer que nunca se permitiu fazer o que a Kerline faz, que é um papel de vítima. Babado, né? Bom, o pessoal que tava na sede tava na piscina, pegando sol e tals. E o Vini depois falou que tava muito preocupado, porque notou que a Ruivinha de Marte não tava com eles na piscina. E a Tati disse que chamaram ela, mas que ela tava um pouco chateada e queria ficar sozinha. No rancho, a Deolane contava pra galera o lance da baronesa, que mandou informações sobre o Tiago pela Bia. E aí, ela se referiu à notícia de que ele tinha mentido, né? Sobre apanhar do MC Gui, mas que o Tiago teria contado pra ela outra versão da história. Daí, eles repercutiram histórias de fora do programa e comentaram que o Tiago não sabe beber. Ela ainda contou sobre a conversa que teve com a Ingrid O'Hara durante a madrugada. E disse de novo que a Ingrid e a Ruivinha de Marte estão se perdendo, já que elas são muito jovens. E esquece que não adianta fazer o jogo que tá sendo feito, porque as pessoas de fora tão vendo. Tenso, né? Bom, eles ainda disseram que estão, assim, muito impressionados com essa primeira semana de reality show, que tá sendo super intenso. E o Lucas já definiu quem ele vai mandar pra Berlinda, é a Débora, e ele já tá até com o discurso pronto. Não é possível uma pessoa ser tão dissimulada e sustentar um jogo tão sujo a ponto de querer fazer intriga com cada pessoa dentro da casa. Colocar uma contra a outra. E a Deolane, usando mentiras, somente mentiras. Só que daí, a Deolane tava falando do pessoal, e aí o pessoal da internet pegou um negócio dela. Ela falou assim, ó, só que vocês sabem o que vai acontecer, né? Ele, no caso o Tiago, vai ficar do outro lado. Tudo que nós conversamos vai pra lá. A Kerline vai pegar ele. E a pétala pegar de que jeito? E a moranguinho de ficar, né? E a Deolane, é, eu tô vendo algumas coisas estranhas. Só que daí o pessoal não entendeu. Ela não disse durante a madrugada que a Tati e a Kerline tinham combinado de ficarem pra dar buzz aqui fora? Como é que então agora a Kerline vai ficar com o Tiago? E aí o Tiago vai levar as informações. Bom, o pessoal não entendeu. A Deolane ainda disse, eu acho real que agora umas cinco pessoas têm chance de ganhar esse reality, pelo que eu observo. E o Lucas tá, então dá nomes. E ela, você, no caso o Lucas, eu acho forte, a morango, o Thomas, a pétala e eu. Eles deram risada. E a pétala falou, do outro lado, os primeiros eliminados. Teve churrasquinho do pessoal, né, lá no rancho. Afinal, foi feito pra isso, pra falar mal dos outros. E aí, eles estavam falando da Débora. E o Lucas disse, meu único obstáculo hoje aqui dentro é a Débora. Não porque ela tenha feito algo diretamente comigo, porque ela pode falar o que quiser que nada vai me atingir. Só que eu não gosto de pessoas que façam o jogo sujo. E a Deolane, eu acho que ela é a maçã podre. Eu acho que na hora certa ela vai sair e vai dar uma aliviada, disse o Lucas. E ela, pois é, me dava vontade de falar umas coisas, mas eu nem posso. Porque o povo não vai entender o que a gente tá passando aqui. As emoções, sabe, vão me julgar muito, porque eu tenho vontade de falar umas coisas. Aí o Lucas, é, a gente só vai saber, tipo, se o público tá do nosso lado realmente na votação quando ela foi pra roça. Aí a Deolane, e se sair alguém do nosso lado? E ele, olha, não é querendo ser egocêntrico, mas a minha bola tá lá em cima. Mas eu acho que a gente tá fazendo um jogo legal. Babado, né? Bom, corta pra casa. O Alex tava contando pra Tatisaki e pra Kerline a conversa que a Deolane teve com a Ingrid durante a madrugada. E aí ele falou, eu não tenho nada contra ela, eu tenho agonia de quem se curva. O Tomás, o Tiago, a Pétala, quem se curva é quem me dá agonia. E aí o Alex tava falando, querendo conversar com a Ingrid e com a Ruirinha de Marte. Eles querem entender como é que tá o grupo deles e tudo mais. Eles se reuniram ali, né, na casa da árvore e estavam conversando. E a Ruirinha de Marte explicou que se identifica com a história da Deolane, que tava perdida, mas que resolveu conversar pra se sentir mais leve. Só que daí o Alex falou que eles precisam saber sobre os sentimentos dela, já que eles são amigos. Então que eles tinham que conversar e tudo mais. A Débora, inclusive, chegou pra falar com eles ali na casinha da árvore. Mas, minha gente, o Alex enxotou ela, pediu pra ela sair pra que eles pudessem terminar de conversar. Babado, né? Bom, nessa conversa, o Alex fala pra Ruirinha que a Deolane contou pra ele que ela tinha ido conversar e que ele estaria sendo pressionada pelo grupo. Daí eles estão debatendo sobre essas conversas saudáveis que devem rolar entre os amigos, caso ela se sinta assim. E ele, cara, isso aqui é conexão. E ela não é exclusivamente aliança. E ele é conexão, é conexão. A gente não fica preso a ninguém. Ela disse que criou coisas na própria cabeça dela, quando achou que a relação dela com a Deolane podia estar comprometida, porque ela tava ficando muito com eles. Aí o Alex disse que isso não ia privar ela de falar com outras pessoas, que ela deve, sim, falar com todo mundo, tirar suas próprias conclusões e tudo mais. Só que antes, a Kerlin e a Tati e o Alex estavam falando sobre o fato da Ruivinha ter ido até a Deolane e falar isso, que se sentiu pressionada pelo grupo, sabe? O Alex falou que é errado só dela ter ido até a Deolane, porque ela podia ter falado pra eles, não direto pra ela. A Ingrid ainda disse que talvez não é o momento ideal pra conversar com ela, porque ela tá frágil e pode acabar pressionando ainda mais. Só que o Alex disse que era uma conversa saudável. Aí por isso que eles foram conversar com ela. A Ruivinha disse também que foi conversar com a Deolane pra conhecer ela melhor, né? E o Alex perguntou se ela se sentiu pressionada em algum momento e ela disse que não. Aí, né, lembrando que na conversa com a Deolane, a Ruivinha chorou, falando que não queria deixar ninguém corromper ela e esse tipo de coisa. Pois bem, aí o Alex começa a falar sobre as confusões dele com o Vini. Segundo ele, o Vini teria entrado em contato com ele fora, né? Antes da fazenda e já teria falado mal da Deolane por telefone. Daí ele revelou o que ele falou mal. Aí ele disse, sabe o que ele me falou? Ele falou assim, você sabe que eu vou ser primeiro a brigar com a Deolane lá, né? Porque eu tava numa festa, ela me pediu loló e eu neguei. A Ingrid ficou chocadíssima com essas informações. Daí ela foi perguntar pro Vini também porque ele teria chamado o Alex de venenoso, né? E aí ele explicou sobre todas essas questões e tal. E aí ele explicou que o Alex deixou a Karine brigar e perder a cabeça. Aí a Ingrid diz, foi porque você achou que ele não tinha segurado ela? E ele, é, eu não vou pedir desculpas porque eu tô certo. Mas com a Kerr eu vou dar sim uma conversadinha. Babado, né? Bom, a treta terminou? Não. Porque a Deolane contou que tava no fumódromo e viu a Karine e o Alex provavelmente zoando a Rose. E aí a Deolane falou, agora eu não sei se as risadas eram de alegria ou se tavam ironizando. Eu tentei ouvir porque ia arrumar outra briga. Eu amo a Ro e ela é muito pura. A gente já tinha visto que a Ro tava meio pistolada da vida, mas a gente não tinha certeza sobre o que que era. Aí parece que era sobre isso, tá? As meninas estavam conversando e tudo mais. E a Tati disse que o Shai provoca a Deolane. Ele fica com umas provocações também, sabe? Igual aquele dia que a menina entrou e a Galisteu perguntou quem esperava. Aí só a Deolane levantou a mão e ele ficou, aham, aham. Pra quem isso? Já tava tudo bem. Não tinha mais clima entre eles. Eu acho isso pra lá de zoado. Babado, né? Pô, eles te odeiam, eles se detestam. E a gente tá adorando esse entretenimento. Eu tô de olho em tudo. 24 horas por dia e volto com mais resumos pra você. Então se inscreve e ative as notificações que daí pronto você não perde nenhum lance. Amanhã, domingo, tem live aqui no Já Contei, tá? Então eu te espero à noite. Até mais. Tchau, tchau. Babado, né? E você, o que que acha dessa história toda? Me conta aqui nos comentários porque eu quero saber. Já sabe. É aqui no Já Contei que a cobertura é completa. Então já deixa o seu like antes de sair. que daí pronto o YouTube entende e você não vai perder nadinha, tá bom? Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.